Cidade do Wrecking Roots Como a força de um leão Enfrenta o dia a dia com respeito, meu irmão Seja sincero, rapá, seja sagaz Aqui tudo vai e volta e ninguém olha para trás E se você acha todo mundo inocente Vai se ligando então o que está vindo pela fé Conectando, interligando Estão dominando o nosso mundo Sabedoria conduzindo sua luz Vai seguindo o jeito certo carregando sua cruz E com consciência vai fazendo a função Nem sempre da vida vai prever a situação A fé que traz A paz pro meu interior Com a força de um leão Enfrenta o dia a dia com respeito, meu irmão A fé que traz A paz pro meu interior Com a força de um leão Enfrenta o dia a dia com respeito, meu irmão Yeah! Original Wrecking Music Style Cidade do Wrecking Yeah! Seja sujeito, homem, coragem, não tenha medo Vai seguindo passo a passo sem terror nem pesadelo A minha mente não se domina Acho melhor você cuidar da tua sina Gosto da vida que te ensina Sai do muro, não compra pilha Para fazer o mundo melhor Não é segredo, pois a nossa vida é uma só A fé que traz A paz pro meu interior Com a força de um leão Enfrenta o dia a dia com respeito, meu irmão A fé que traz A fé que traz A paz pro meu interior Com a força de um leão Enfrenta o dia a dia com respeito, meu irmão Yeah! Cidade do Wrecking Roots is Wrecking Music A fé que traz A fé Yeah! 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 Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Sou rasta, sou do gueto Com a música ganho respeito E vou chegando em qualquer lugar Faça salte pros manos do morro Pra galera do asfalto E pra quem joga fumaça pro alto Na pegada desse reggae vou mandando os meus vestes Na verdade na coragem com os meus amigos certos E eu vou dizer então Se liga meu irmão Cidade do reggae são de sistema integrador Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, man, sou o jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, man, sou o jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, man, sou o jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Yeah! Fazer o bem Está o berço da explicação É tanto o mal Tanta guerra Só a destruição Mas Deus está presente Em nossas orações Frequente nossas vidas Em nossos corações O sistema pensa que o povo é otário Pelas costas Fico achando esse momento hilário Mas na moral Que situação, negão O jeito é tacar pouco E ver se muda a vibração Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, legal, jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, legal, jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, legal, jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Vamos ao final Positivamente leve a vida, meu irmão Coragem no peito Coragem no peito Suave no jeito Chega na situação Bovaia, Babilônia Só quer destruir você Iludindo os seus filhos Vão que passa na TV Saia dessa onda Deixa a vida florescer Lute nesse mundo Com coragem pra vencer E ative a mente Consentemente Assim vai mudando A vida da gente Cida essa barra Que bate no peito Joga pra cima O homem do jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, legal, jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, legal, jazz Uh, uh, uh Positividade, man, sou o jazz Positivo, legal, jazz Uh, 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 uh Positividade, man, sou o jazz Yeah Sol raiou é de manhã Mergulhei nas ondas do mar Vim de longe pra ser feliz Eu vim de lá Sol raiou é de manhã Pergulhei nas ondas do mar Vim de longe pra ser feliz Eu vim de lá Beijo de amor Sol de verão Mar azul do farol Larga de vez essa sua timidez Visca no meu anzol Cola em minha tribo Vem aí quando cidade do reggae passar Tira o pé do chão Bate na palma da mão Quero te ouvir cantar Reggae a flor Amor Eu comprei pra te dar Há um azul no céu Um desejo de amar Reggae a flor Amor Eu comprei pra te dar Há um azul no céu Um desejo de amar Sol raiou é de manhã Mergulhei nas ondas do mar Vim de longe pra ser feliz Eu vim de lá Beijo de amor Beijo de amor Sol de verão Mar azul do farol Larga de vez essa sua timidez Visca no meu anzol Cola em minha tribo Vem aí quando cidade do reggae passar Tira o pé do chão Bate na palma da mão Quero te ouvir cantar Reggae a flor Reggae a flor Amor Eu comprei pra te dar Há um azul no céu Um desejo de amar Reggae a flor Amor Eu comprei pra te dar Há um azul no céu Um desejo de amar Reggae a flor Amor Amor Há um azul no céu Um desejo de amar Reggae a flor Amor Eu comprei pra te dar Há um azul no céu Quero estar Onde nunca ninguém pôde sonhar Há um azul no céu Onde a lua toca ao fundo do mar Fluindo o sentimento bom De poder estar aqui E quando eu acordar E quando eu acordar Eu vou lutar Eu vou lutar por isso Se eu ouvir Metade do que tenho a dizer Seria tudo pra mim Provar o amor que sinto por você Onde a lua toca ao fundo do mar A lua toca a flor E quando eu acordar Onde a lua toca a flor E quando eu acordar Eu vou lutar E quando eu acordar Mais lindo que as estrelas do céu Pode ser nossa história de amor Quero sentir mais perto do céu O perfume da mais linda flor Se o mundo pudesse ouvir Metade do que tenho a dizer Seria tudo pra mim Provar o amor que sinto por você Tchau, vamos pular mais um pro show Na sequência vou mandar um flow No Roots, Reggae, Rock, Amor, Pessoal de System, Dumb, Style e vem dançar Que eu vou, show Vamos pular mais um pro show Na sequência vou mandar um flow No Roots, Reggae, Rock, Amor, Pessoal de System, Dumb, Style e vem dançar Que eu vou, show Ei moleque, me bateu um flashback Vamos manter a chama acesa, aperta um green que tá no black Então vamos praticar o plano de ação Com os manos e as minas, faço a conexão Tá tudo certo e a noite está caindo Um tapa no visu e olha a beca que estou vestindo Espera aí, está faltando alguém aqui Eu vou mandar um salve pro meu brother, meu chegado Tchau, vamos pular mais um pro show Na sequência vou mandar um flow No Roots, Reggae, Rock, Amor, Pessoal de System, Dumb, Style e vem dançar Que eu vou, show Vamos bolar mais um pro show Na sequência vou mandar um flow No Roots, Reggae, Rock, Amor, Pessoal de System, Dumb, Style e vem dançar Que eu vou Ei moleque, me bateu um flashback Vamos manter a chama acesa, aperta um green que tá no black Então vamos praticar o plano de ação Com os manos e as minas, faço a conexão Tá tudo certo e a noite está caindo Um tapa no visu e olha a beca que estou vestindo Espera aí, está faltando alguém aqui Eu vou mandar um salve pro meu brother, meu chegado Tchau, vamos pular mais um pro show Na sequência vou mandar um flow No Roots, Reggae, Rock, Amor, Pessoal de System, Dumb, Style e vem dançar Que eu vou, show Vamos pular mais um pro show Na sequência vou mandar um flow No Roots, Reggae, Rock, Amor, Pessoal de System, Dumb, Style e vem dançar Que eu vou Por isso vou Independente, seguindo em frente Hey, estamos aqui mais uma vez Vamos seguindo em passos largos já de a place Cada degrau vamos subindo com a esperança Humildade acreditando com alegria e sensatez Nesse mundo tem que ser super herói Derrubando a Babilônia e tudo que te destrói É como gole de cachaça dentro de você Não importa, a vida vai prevalecer Brisa forte de frente pro mar Brisa boa vou viajar Levando a vida na paz com o perfume da flor que me faz sonhar E se perder o chão Vou te estender E se perder o chão Vou te estender a mão Realize um sentimento bom Por isso vou Independente, seguindo em frente Sou A brisa boa que bateu na sua mente Vou Independente, seguindo em frente Sou Com os versos sinceros mais uma canção Sob medida com a mente ativa Palavras soltas no ar no dia a dia Viajando e brincando junto com a melodia A força bate de frente com o meu medo Nunca deixo o sonho se tornar um pesadelo Por um instante vou adiante Acreditando em meu caminho vou seguindo em voo constante Brisa forte de frente pro mar Brisa boa vou viajar Levando a vida na paz com o perfume da flor que me faz sonhar E se perder o chão Vou te estender a mão Realize um sentimento bom Por isso vou Independente, seguindo em frente Sou A brisa boa que bateu na sua mente Vou Independente, seguindo em frente Sou Oh 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 Por isso vou Independente, seguindo em frente A brisa boa que bateu na sua mente Independente, seguindo em frente Sou Tudo fica mais prático A ilusão do fracasso Se você acredita vai além Tudo fica mais fácil Quando se busca um atalho Me sinto melhor quando tudo vai bem Entre luzes e reflexos não te vejo Mas eu sinto Tua vibe bem de perto E tão perto E discreto Teu perfume me envolve Quando eu olho em você Não sei se é certo Quando eu olho eu desperto Mas eu sei É certo vou seguindo a direção São poucos sinais E algum tempo atrás E fico tentando te dizer I know Tudo fica mais prático A ilusão do fracasso Se você acredita vai além Tudo fica mais fácil Quando se busca um atalho Me sinto melhor quando tudo vai bem Entre luzes e reflexos não te vejo Mas eu sinto Tua vibe bem de perto E tão perto E discreto Teu perfume me envolve Quando eu olho em você Não sei Se é certo Quando eu olho eu desperto Mas eu sei É certo vou seguindo a direção São poucos sinais Que algum tempo atrás E fico tentando te dizer I know Tudo fica mais prático A ilusão do fracasso Se você acredita vai além Oh não I know Tudo fica mais fácil Quando se busca um atalho Me sinto melhor quando tudo vai bem Oh não Me fez sorrir Nada me impede De sonhar A vida se escreve assim Entre sons e tons O sentimento por você Baby Te encontrar Não te esqueci Baby O teu amor Nunca me senti assim Não conta as horas Leirei Pra te ter Ficar com você Oh Me dê sua mão Ai o som dessa canção Estou sintom Estou sintomizado em você Estou sintomizado em você Estou sintomizado em você Que tudo pode acontecer Estou sintomizado em você employment Tão perto, tão perto Tão perto, fico nesse mundo desperto discreto Papo claro no escuro dando tiro certo Munição a queima, roupa meu destino incerto Tudo pode acontecer, pensamento esperto Tudo vai e vem, saudades também Você me convém, e eu só digo amém Sua vibe me deixa em sintonia Constante paz na guerra do dia a dia Me fez sorrir, nada me impede De sonhar, a vida se escreve assim Entre sons e tons, o sentimento por você Baby, te encontrar, não te esqueci Baby, o teu amor, nunca me incendia assim Não conta as horas, lady Pra te ter, ficar com você Me dê sua mão ao som dessa canção Estou sintonizado em você O tempo se passa e eu sinto bem perto Que tudo pode acontecer Me dê sua mão ao som dessa canção Estou sintonizado em você O tempo se passa e eu sinto bem perto Tão perto, porque Tudo pode acontecer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uou, pense consciente Uou, impere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Certos sentidos não buscam mistérios Gavetas empoeiradas E palhaços falando sério Detalhes obscuros Vidas roubadas Insetos comandantes E ideias camufladas Me diz quem é você Que aparece na TV Me diz quem é você Que tá de frente do poder O povo cego não vê E o povo cego não vê Uou, pense consciente Uou, repere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Uou, pense consciente Uou, repere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Esperar o que Temos que mudar Ajude seu irmão Que pela rua está Sem ter o que comer Sem ter onde ficar Temos forças pra mudar Me diz quem é você Que tá de frente do poder Me diz quem é você Que aparece na TV E o povo cego não vê E o povo cego não vê Uou, pense consciente Uou, repere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Uou, pense consciente Uou, repere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Agora a mentira A mentira Ela sim é que pode obter Várias versões Aí vem a caqueira Desculpa esparrapada Noites mal dormidas Consciência pesada Uma série de cargas Que poderiam ser evitadas Sejamos então adeptos Da verdade Pois somente ela Pode nos proporcionar A liberdade Sermos apenas Nós mesmos Diz quem é você Que aparece na TV E diz quem é você Que tá de frente do poder E o povo cego não vê E o povo cego não vê Uou, pense consciente Uou, oh, oh, oh Libere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Uou, oh, oh Pense consciente Uou, oh, oh Libere sua mente E para o mundo mudar Só depende da gente Uou, oh, oh O amor é assim Tem coisas que não dá pra falar Coisas que é preciso dizer O amor é assim Às vezes quando tudo vai mal Parece que está tudo bem Não sei mais o que vou fazer Será que vou pirar? Sei lá Se vem dali Tudo que o amor nos tem pra dar Grita Se cala Escuta o coração Pra não chorar Bate na porta E diz Por favor me deixe entrar Preciso ter de volta esse amor Prometo não errar outra vez Preciso ter de volta esse amor Cadê você? Preciso ter de volta esse amor Prometo não errar outra vez Preciso ter de volta esse amor Aonde está você? O amor é assim Tem coisas que não dá pra falar Coisas que é preciso dizer O amor é assim Às vezes quando tudo vai mal Parece que está tudo bem Não sei mais o que vou fazer Será que vou pirar? Sei lá Sei lá Se vem dali Tudo que o amor nos tem pra dar Grita Se cala Escuta o coração Pra não chorar Bate na porta E diz Por favor me deixe entrar Preciso ter de volta esse amor Preciso ter de volta esse amor Prometo não errar outra vez Preciso ter de volta esse amor Cadê você? Preciso ter de volta esse amor Prometo não errar outra vez Preciso ter de volta esse amor Preciso ter de volta esse amor Aonde está você? Sei lá Se vem dali Tudo que o amor nos tem pra dar Grita Grita Se cala Se cala Escuta o coração Pra não chorar Bate na porta E diz Por favor me deixe entrar Preciso ter de volta esse amor Prometo não errar outra vez Prometo não errar outra vez Preciso ter de volta esse amor Cadê você? Preciso ter de volta esse amor Prometo não errar outra vez Preciso ter de volta esse amor Aonde está você? O amor é assim Preciso ter de volta esse amor Preciso ter de volta esse amor Preciso ter de volta esse amor